Você ter ele pronto, poder sair com ele, não dá para explicar a sensação do que é as pessoas na rua fotografando, filmando, criança, idoso, pessoal que gosta de carro, que realmente gosta, é prazeroso para caramba, é muito gostoso. Eu sempre fui um apaixonado por carro, sempre, então vai tendo as fases, carro rebaixado, carro alto de trilha que nós já fizemos e tal, e você fica sempre navegando na internet. Eu vi um site que tinha um carro parecido, seria uma Willys americana, e aí assim, já na mente você já começa a pensar o que fazer, aí eu falei, pô, esse carro dá para fazer com a nossa F71, F75, né, então assim, a hora que bateu aquilo lá, falou, não, vamos atrás de um carro e vamos começar esse projeto. Esse projeto surgiu de uma brincadeira, eu adalberto, ele viu um carro na internet, veio me mostrar, e por incrível que pareça, nós estávamos em um churrasco de amigos, uma confraternização, e um dos amigos chegou com uma F75, e ele, com a foto da internet, ele veio me mostrar, falou, ó, o carro é esse aqui, eu falei, o caramba, que esse carro é, mas nem a pau, aí me mostrou e tal, veio me explicou com muita paciência e tal, não, é assim, 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 assado, dá para fazer e tal, acabou me convencendo a ingressar no projeto junto com ele aí. A hora que o cara apareceu com esse carro, o rolo foi até fácil, né, mas a ideia é assim, para quem nunca fez, assim, eu sempre paguei para fazer um projeto, mas esse projeto eu falei, putz, eu quero pôr a mão, eu quero me envolver e tal, e eu falei, vamos ter que arrumar o maluco que vai topar fazer isso comigo, né. E a gente foi fazendo, cara, foi fazendo e tal, e na verdade a gente até começou a atropelar etapas, por quê? O carro foi ficando legal, foi ficando gostoso de trabalhar, a gente foi aprendendo, mexer com lata, solda, uma coisa que eu nunca tinha feito, putz, então foi muito gostoso, foi prazeroso fazer, entendeu? Ah, sim, como ele pegou as fotos na internet, foi o mesmo processo, né, pesquisamos na internet o que dava para ser feito, o que dá para ser adaptado à nossa realidade aqui, né, com o que nós temos, inclusive, da própria caminhonete, ele ia dando as ideias dele e tal, eu ia dando as minhas e foi surgindo as peças, né, nós que vamos fabricar adaptações, tudo eu e ele só. Levava para algumas outras pessoas para fazer a peça e nós que acabamos montando no carro, né. No início, quando ele adquiriu o carro, né, o pessoal olhou e falou, mas vocês são malucos, cara, vocês não vão conseguir fazer isso nunca, né, transformar isso nisso, né. Bom, quanto a família, amigos, a hora que os caras viram o carro que chegou, eu falei, dois malucos, né, os caras são doidos, né, aí você mostrava o projeto, mostrava o que era e tal, eu falei, não, os caras são loucos. Aí com o passar do tempo e tal, o pessoal foi vendo a caminhonete tomando forma e tal, o pessoal foi acreditando um pouco melhor. Porque independente disso, juntava amigos e tal, a gente fazendo no sábado, nos finais de semana, juntava, tomava uma cervejinha e tal, até opiniões de caras de fora e tal. E aí foi rolando, cara, mas todo mundo curtiu o projeto. O que é 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 Quanto aos detalhes do carro, eu queria, externamente, um estilo Hatch, então essa sempre foi a primeira ideia. Por fora tem que ser Hatch, mas eu falei, mas por dentro eu queria um carro legal, que você se sentisse confortável, um ambiente legal para você ficar dentro do carro. Até a ideia do Ratão ficou até um pouco mais sofisticada, porque a gente já invernizou o carro, já começou a fazer uns detalhes a mais e tal, até fugiu um pouco, né? Mas eu acredito que ainda está no estilo meio Hatch ainda. A parte traseira, a intenção era fazer de madeira, recuperada de construção. E acabou que o Adalberto comprou um pouco mais de madeira e a gente não falou, não vamos fazer uma fogueira com essas madeiras, né? Ele falou, dá para aproveitar, né? Fazer um assoalho de madeira, combinar com a parte traseira e tal. E deu no que deu. Aí os bancos também, acabamos fazendo ele de cantoneira mesmo, né? Não pegamos banco de nenhum outro carro. O banco foi produzido lá também, né? O carro já veio com essa mecânica. Ele tem uma mecânica GM, seis cilindros, né? E daí daquela ideia de não saber se ia dar certo, eu falei, vamos aproveitar tudo que veio no carro. Até para não gastar grana e tal, não sei o que lá. Então, basicamente, a gente aproveitou tudo que veio já no carro comprado, né? A dificuldade aqui, assim, de mais um pouco de adaptação, né? As bolsas de ar, que tivemos que importar, não quer que não tenha, né? Mas como uma caminhonete, a gente queria um pouquinho melhor qualidade, né? Conseguimos, em duas etapas, importar as bolsas de ar. O restante foi tudo comprado aqui, tudo adquirido aqui mesmo em São Paulo, né? Sair com o carro é bem prazer. Prazeroso, cara. Porque, bom, você está andando com o carro na rua, todo mundo fotografando, tirando foto, né? Pessoas dentro do carro filmando, né? Criança e tal. Então, é uma coisa legal de você, assim, saber que você que criou, você que fez, né? Então, é um negócio bem prazeroso mesmo. Como nós fizemos em dois o carro, né? Eu, maluco do Fábio, também, né? Nós já estamos fazendo um projeto pra ele, né? Basicamente, é o mesmo carro, porém, a gente quer fazer várias modificações, né? Fazer um carro igual, porém, diferente, né? Fazer um carro igual, porém, diferente, né? Foi tudo feito abaixo de muita cerveja. Foi tudo feito abaixo de muita cerveja.